Olá, amigos e amigas da Rívia Glovince. Vamos conversar um pouquinho sobre o vestibular desse ano, que está se aproximando. Esse ano aqui, apesar dos problemas que nós tivemos aí, pandemia e etc., contraditoriamente, é um ano que a gente está tendo uma vantagem muito grande em relação aos anos anteriores, porque nós estamos podendo fazer uma revisão bem vasta, vocês devem ter notado. Em outras épocas, a gente estaria dando a revisão já da segunda fase, nós estamos ainda preparando vocês para a primeira fase. Então, nós temos um vasto tempo para poder fazer isso, e vocês devem aproveitar isso o máximo, vocês devem continuar estudando, nós vamos ter plantão dirigido no Natal de novo, vocês não podem parar de estudar. Agora, quando eu dei pergunta, professor, o que eu devo estudar mais em física? É claro que a matéria que mais tem no vestibular, física, é mecânica, a mecânica corresponde à maior parte do conteúdo. Mas não é, quer dizer que é só estudar letra. Eu, particularmente, acho que um assunto que vocês devem investir, não só ler, mas principalmente, é o assunto magnetismo. Magnetismo é uma matéria difícil, a gente sabe disso, e é bom você se preparar tanto para a primeira como para a segunda fase. Então, resumindo, vamos aproveitar esse ano essa revisão bem rechonchuda que nós vamos ter aí, com bastante tempo para poder fazer essa revisão, e vocês aproveitarem o máximo e aí poder passar direitinho aos seus contatos, tá bom? Tchau, professor, e até o próximo vídeo.